Oxóssia é rei, Lanaruanda Vamos andar, que vem chegando Trazendo paz, espalhando amor A Virgem da Conceição vem te abençoando A Virgem da Conceição vem te abençoando Oxóssia é rei, Lanaruanda Oxóssia é rei, Lanaruanda Oxóssia é rei, Lanaruanda Oxóssia é rei, Lanaruanda Vamos andar, que vem chegando Trazendo paz, espalhando amor Vamos andar, que vem chegando Trazendo paz, espalhando amor A Virgem da Conceição vem te abençoando 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 A Virgem da Conceição vem te abençoando